O evento de hoje, a gente está só pegando a lista de presença de quem já está aqui, porque vai ter um sorteio do pessoal da Aliança Idiomas. E aí a gente está baixando a lista aqui para fazer o sorteio. Então, mais uns minutinhos só para começar. Aguentem aí. Obrigado. Oi, boa tarde. A gente vai dar agora início ao segundo dia de palestras da CIFISC. Agora, no começo, a gente vai contar com a participação do Edivaldo Almeida, da Aliança Idiomas, que vai realizar um sorteio de algum item surpresa. Cadê ele? Ah, tá. Já não vi. Eu não vi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado para o professor, para a oportunidade. Nós representamos a Aliança Francesa, que você já conhece, a Aliança Idiomas e o Davo Instituto. Nós estamos aqui há 24 anos. E vamos dispor agora alguns sorteios para vocês, inclusive uma bolsa integral do primeiro módulo. A lista de vocês já foi agora para a Aliança. E eles vão sortear e já vão enviar o número para vocês. Tá bom? Enquanto isso, o Silvano já vai fazer a apresentação e eles já estão processando os números lá na escola. Tá bom? Só para adiantar, por causa do evento de vocês, é bem importante. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Boa tarde. Meu nome é Silvana. A gente trabalha em São Carlos, como o Alvado mesmo disse, há 24 anos. Esse ano a gente completa 25. E nós abrangemos todos os idiomas básicos. O inglês, espanhol, português para estrangeiros, na Aliança e idiomas. No DAF Instituto, a gente ensina alemão. E na Aliança Francesa, o francês. Eu não sei se vocês conhecem ou não as marcas, mas isso é muito pouco importante. Mas o importante talvez seja o incentivo que a gente gostaria de dar para que vocês fizessem, principalmente, as línguas de base, que são inglês e espanhol. Por outro lado, a gente está também à disposição para o alemão e francês. Então, vamos lá. Se eu conseguir. Vamos lá. Conseguimos. Então, em São Carlos, desde 1994, é importante que a gente diga que não somos franquias. Isso aqui, para quem não sabe, ou pelo menos para a gente, é muito importante dizer que não é franquia, porque a gente não trata o aluno como um número. E o Centro de Línguas abrange as três escolas, como eu disse. Seguimos o quadro europeu comum de referência para línguas. Somos o Centro de Exames Oficiais. Então, de todos os idiomas, a gente aplica os exames oficiais. E usamos os interativos em material didático digital. Isso é muito importante para a concentração na sala de aula, para que você interaja um pouco mais em sala com o professor. O quadro europeu, como eu disse, isso varia de língua para língua, de idioma para idioma. Então, nós colocamos um quadro básico, o amarelo ficou bem ruim, mas a gente parte do princípio que temos o A1, A2, B1, B2, C1, C2, e sendo o C1, C2 para profissionais. Esses são os exames que nós aplicamos na aliança de idiomas inglês, TOEIC e TOEFL. No espanhol, DELI. O português nós aplicamos em institucional. Na aliança francesa, o TCF, DELF e DALF. E no DAF, o ONSET. Todos eles vocês podem ligar na escola, para que a gente marque o exame... Que marque o exame, não. Alguns deles, como o ONSET e o TOEIC e TOEFL, a gente marca na medida da necessidade do aluno. Agora, os outros têm data fixa nacionais. Esses são os nossos cursos... Nossos cursos, não. As modalidades de cursos que nós fazemos. Nós temos três cursos intensivos, de janeiro, fevereiro e julho. Duas vezes o regular, que vai de março a junho, ou agosto a novembro. E os semis intensivos. Quer dizer que, num ano, o aluno vai do A1 ao B1, tranquilamente. A nossa proposta para a USP... Nós somos duas, na verdade. Nossa, eu estou bem com a boca seca. Não estou nem conseguindo falar. Acho que eu vou querer uma água. Vou pegar aqui. Pronto. O idioma? Francesa. Está ótimo. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Melhorou muito. A nossa proposta... Na verdade, nós temos duas propostas. Uma delas é que vocês façam duas sequências de três cursos. O primeiro curso, com um desconto bem grande, de 70%. E os outros dois, com 10% cada um. Essa é uma das propostas. Mas a outra, e que a gente vai distribuir aqui para vocês, é de... O primeiro curso, com um valor muito abaixo do mercado. A gente vai distribuir. E, se vocês tiverem interesse, é só procurar a escola para a gente efetivar a sua inscrição. Nós vamos ficar à disposição sempre por esse mesmo WhatsApp, para qualquer tipo de informação, mesmo que você já estude em outras escolas. A gente está à disposição para os exames. E, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou disposta a responder. Diga, por favor. Um sete varia de 80 a 95. Depende do dia da semana. Sábado, 95. Ninguém mais? Claro. Foi eu que convidei o pessoal da Aliança Francesa, dessas escolas que estão certificadas a fazer exames para vocês, inclusive exames nos alunos de pós-graduação, porque esse evento envolve a pós-graduação. E eles têm que ter, de alguma maneira, um certificado de línguas. E, às vezes, nós temos tido problemas. Às vezes, o aluno tem que passar várias, às vezes, no exame. Então, línguas, uma segunda língua, ou uma terceira, talvez, é algo que você tem que pensar. De primeiro, a gente sobrevivia bem com uma. Falando uma e lendo outra, já estava para se virar. Não dá mais. Nesse auditório, um grande número passará pelo exterior. Porque existe uma globalização estudantil. E, mesmo que a CNPq não está oferecendo, nós estamos recebendo, semanalmente, ofertas para a Bolsa de Estudantes. Só que você vai ter que certificar que é capaz. E a gente gostaria que a USP oferecesse. Mas nós sabemos que não tem conseguido. Então, a aproximação com essas escolas é dizer o seguinte. Você pode facilitar muito para o meu estudante? Porque eu não tenho mal o que fazer, entendeu? E você precisa... Eu não posso dar um certificado de línguas para vocês. Tem que ser as escolas credenciadas. Aliança Francesa, principalmente. Quem vai para a França. A parte da parte de inglês e de alemão. Alemão, hoje, é uma realidade muito importante. Então, eu convidei eles para expor. Para que vocês consultem, vejam. E não deixem para fazer cursos de língua no último semestre do curso. Quando você está pensando em sair para alguma coisa. Você tem que fazer ao longo. Aí fica diluído e fácil de levar. Tudo bem? E eu queria agradecer vocês terem vindo. E não se trata de uma ação comercial. Não é isso. Eles existem lá. Quem quiser, vai lá. Mas eu abro as portas desde que ele facilite muito para os meus estudantes. Porque a realidade econômica de todo mundo tem um limite. E se ele poder facilitar... Bom, por que não, não é? Porque é isso que nós temos que fazer. Entenderam? Então, quem estiver interessado em fazer cursos de língua, etc. Eu fiquei impressionado que 70% de desconto no primeiro módulo me pareceu algo factível. Eu fiz a conta ali. É quase uma refeição subsidiada. Então, a gente quer que vocês tenham cada vez mais, não é isso? Condições de participar das oportunidades que aparecem. Estão bem? Muito obrigado. Eu acho que você vai falar mais alguma coisinha antes da gente continuar. Gente, primeiro... Primeiro não. Por último, pedir desculpa, porque realmente falar em público me dá um pouco de... Nossa Senhora! Nem me diga. Mas eu trouxe aqui, e vou deixar com os meninos, o folder com desconto para alunos do Instituto de Física. Não é para alunos da USP. Toda a USP, desculpe. É para o Instituto de Física, que foi com quem a gente conversou. Claro que nós estamos abertos para outros departamentos, sem dúvida nenhuma, mas esse é especial para vocês. Então, vou deixar aqui com os meninos. nós não trouxemos para todos, mas para os alunos do Instituto de Física, estaremos abertos com ou sem o flyer. Obrigada. É o sorteio com a quem? Vai chegar agora? Eu vou chegar aqui a luz. Ok. Eu posso continuar? Bom, então, acho que o número do sorteio aqui ainda não chegou, para fazer uma atenção, mas o professor Banhato também vai falar um pouco sobre primeira, a Adriana. Então, a Adriana, ela é do... Ela é aqui do Física e trabalha com estágio, essas coisas. Bom, você pode se apresentar um pouco. E como a proposta do talk de hoje é falar um pouco sobre o egresso do IFISC, sobre sair da Física e não necessariamente continuar na academia, então, ela vai falar um pouco sobre isso. E podem bater palma para ela. Olá, boa tarde a todos. Deixa eu colocar o slide. Bom, eu estou aqui para apresentar esse novo projeto, que é o Escritório AINTE. Bom, a proposta é a criação de um escritório de ações para imersão no mercado de trabalho, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Meu nome é Adriana e eu vou atuar como coordenadora dentro desse novo projeto, que também é... Poderia trocar para mim? Então, a gente tem a colega Elizabeth, que também vai estar comigo, atuando como secretária, e hoje ela não pode estar presente. O Escritório AINTE, ele ficará instalado fisicamente próximo à biblioteca. E, provavelmente, deverá, em setembro, já a gente estar instalado nesse local, fisicamente. Bom, ele foi criado pela necessidade, um desejo antigo, da unidade do ISFIS, que aqui do Instituto, assim também como de outras unidades daqui de São Carlos. E esse projeto foi apoiado pelo professor Vanderlei Banhato, que depois ele vai comentar mais a respeito. E ele tem como objetivo principal fazer a interface dos alunos de graduação e de pós-graduação com o mercado de trabalho. As ações previstas do escritório serão promover palestras, cursos preparatórios, informativos, alunos, captação de vagas para a realização de estágios e mais. Que isso possibilite a identificação dos alunos que irão procurar o Escritório AINTE e que demonstrarão seu interesse em áreas que gostariam de atuar para que possamos ajudá-los. Esse escritório está além. Tem como ação a inserção no mercado de trabalho de vocês, através de estágios não obrigatórios, tanto para a graduação como para a pós-graduação, e possibilitando, desta forma, maiores oportunidades. Alguns exemplos de ações. A organização de oficinas, de como criar seu Curriculates, ou um currículo voltado para o mercado de trabalho. Informações sobre legislações de estágios. Palestras de orientações sobre planejamento profissional e orientação vocacional. Entre outros eventos. Bom, diante disso, tomamos a iniciativa de elaborar um formulário de pré-cadastro, visando a criação de um banco de dados dos alunos nesse primeiro momento. Posteriormente, essas informações, elas serão analisadas para que, de acordo com o público-alvo e o perfil de interesse, possamos construir as ações e os vínculos com as empresas. Sobre o endereço para preenchimento do formulário de pré-cadastro, então, no site do IFISC, há um texto informativo do lançamento do escritório Aint. onde tem o link de acesso para este formulário, e que os alunos deverão preenchê-lo. Então, aí está o formulário. Espera rodar um pouquinho. É simples. Não contém muita informação de preenchimento. E, lá naquele, no texto do lançamento, tem o e-mail do escritório Aint. O contato de vocês será muito valioso. As suas dúvidas, as suas sugestões serão muito bem-vindas. E, no sentido de nos ajudar a organizar as informações que vocês necessitam. E, diante disso, criarmos um FAQ para depois deixá-lo disponível no site. Então, sobre um site. Em breve, faremos um site onde teremos as informações que estão no folder, que acho que vocês já receberam. Informações sobre a promoção de novas ações. E, assim como, informações sobre projetos futuros. Então, a ideia é que esse escritório possa crescer. e promover muitas ações. Certo? Então, assim, eu agradeço a atenção de todos e vamos lá iniciar os trabalhos. Está bom? Muito obrigada. O professor Banhato vai fazer um complemento agora. Isso. Bom, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Adriana. A Adriana foi cedida pelo Instituto de Computação e Matemática para nós. Está certo? Então, nós estamos tendo a primeira iniciativa de criar um escritório cuja preocupação é ver todas as oportunidades antes de você se formar, e mesmo após você estar formado, de você se inserir no mercado de trabalho. Está certo? Então, tem duas pessoas que vão cuidar do escritório. A Adriana foi cedida pelo Departamento de Matemática e eles vão poder usar um pouco para nós testarmos essa iniciativa. Por que a gente está fazendo isso? Porque é extremamente... Já foi o tempo em que a gente produzia físicos só para serem absorvidos, principalmente pelas grandes universidades. Hoje, nós temos que produzir pessoas que são absorvidas em vários setores. E muitos de vocês querem ser absorvidos em muitos setores. Então, de repente, nós estamos entendendo que tão importante quanto transformar vocês em algo bem formado, exigindo, torturando um pouco durante a graduação, para que vocês passem por todos esses desafios, é tentar ajudar a inserir após isso tudo. Então, após você ser formado, o que eu faço? A gente vai ter logo em seguida palestra sobre um debate, sobre praticamente isso, onde estão os físicos. Mas eu sou formado em engenharia de materiais. Na minha época, no quarto ano, já tinha a primeira oferta de emprego. E por quê? Como que o cara me conhecia? Ele me conhecia porque o Dema, na época, tinha lá uma pessoa que organizava os estágios, mandava um perfil do aluno para as empresas, que não eram muitas mais, e as empresas olhavam e falavam, pô, eu tenho um programa aqui, eu quero esse cara aqui. Está certo? Hoje, eu não sei se a realidade é essa, eu não tenho olhado, mas ainda é um profissional disputado. E não é porque não tenha outros capazes de fazer aquilo, é porque eles fazem um esforço de fazer o aluno começar a entender as possibilidades antes da formatura. Então, nós queremos criar uma plataforma onde vocês estarão colocando informações, muitas empresas vão se credenciar, todo mundo que está credenciado vai poder ver empresas e o que elas oferecem. Eu estava agora conversando, e ele está louco atrás de estagiário, concorda? Ele está em uma empresa que está no Rio e São Paulo, ele vai participar aí com vocês? É um desses físicos que estão em algum lugar? E você acabou de me perguntar, mais ou menos, a gente tem dificuldade nos caminhos para poder chegar, não é? No aluno. Então, esse escritório, que tem em grandes instituições no exterior, não pensa que eles brincam, eles querem inserir seus alunos, essa é a melhor mercadoria para eles, é botar os bons alunos nos bons locais, então, o escritório vai ter isso. É obrigado participar? Claro que não. É obrigado fazer estágio? Também não. Mas eu, se eu fosse você, começaria a usar um pouco das minhas férias, quem sabe para um estágio aqui e ali, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Nós vamos, isso que vocês estão fazendo é um pré-cadastro. Todo mundo que quiser pode se pré-cadastrar. Aí você vai receber uma ficha que desenha um perfil. O perfil não é nota. O perfil é o que eu desejo, como eu encaro problemas, o que eu faço, que é o que a empresa quer ouvir em uma entrevista. Entendeu? Então, e você tem que concordar da gente disponibilizar para algumas instituições olharem. Ninguém vai arrancar pedacinho, não. E você não tem que pôr nenhuma informação lá que você acha que não tem que ser conhecida. Está bom? Onde vai ficar esse escritório? Onde vocês montaram a base para distribuir o material do evento? Onde era o Xerox nosso? Ali embaixo da escada, aquilo não vai existir mais. Ali vai ser um negócio bonito de blindex que chama a IMT, Instituto de Física de São Carlos. E se vocês não colaborarem, vai ser um fracasso, eu já sei. Aí eu vou lá, vou mudar essas pessoas para engenharia, óbvio. Que incrível também não tem estágios organizados, não tem uma plataforma muito bem organizada. É só a empresa que vai entrar nessa plataforma? Não. Porque eu já tenho consultado algumas escolas, universidades, que estão loucos para receber vocês por um período. Eles querem testar vocês antes de contratar. E lá não tem concurso público, não. Eles escolhem quem eles querem. Eu quero essa menina aqui. Ela vem aqui dar aula e trabalhar no meu laboratório. Não é assim? Então a gente vai promover tudo isso. Entenderam? Mas aqueles que acham que é uma boa, tem que se pré-cadastrar para a gente começar a criar a plataforma. Aí vocês vão receber uma senha, você pode entrar. Obviamente que só quem está credenciado. Isso não é para uso público. Nós vamos ter um link da página que é informações gerais. Todo mundo vai poder entrar. Mas ter acesso ao perfil dos estudantes, tudo isso. Só as empresas, só quem está credenciado nesse escritório de imersão no mercado. Está claro? Adriana, acho que todo mundo entendeu a nossa mensagem. E eu espero que a gente possa estar ali perto da biblioteca, porque a biblioteca passa 600 pessoas por dia. Eu tenho esse número. Não sei se é para vir tomar café, se vem estudar, porque o ambiente ficou legal para estudar à noite. Passa 600 pessoas. Além das portarias, é onde passa mais gente. Por isso que ele vai estar ali do lado da biblioteca. E é um lugar que não tem que passar na catraca. Porque pode vir alguém da matemática, alguém de outro lugar, querer uma informação, será prestado. Bom, pessoal, eu acho que é isso que a gente queria. Nós estamos, na verdade, lançando esse escritório hoje, na Semana da Física. Está tudo pronto? Não há que não. Mas se eu não tiver vocês, os pré-credenciamentos não começam. Nós estamos fazendo home page, contato com empresas, fazendo uma boa lista, porque tem que ter aí umas de 600 a 800 instituições para ter um universo bom de escolha, senão não funciona. Obrigado. Leve o papelzinho, olhe, critique. Entendeu? Crítica boa é aceita. Está certo? Não é elogio, é crítica boa. Oh, eu acho que vocês deviam fazer isso. Deviam fazer aquilo. Porque nós não temos tradição de organizar essas atividades. Todo mundo que sai daqui para fazer estágio é de forma espontânea. Se você ver a história de todo mundo que se localizou, é bonito de ouvir, mas, em geral, é uma via sacra. Ele vai para lá, não deu, vai para cá, tudo isso pode ser muito melhor canalizado se a gente for aprendendo a fazer e fazendo. Está ok? O Glaucios, que foi diretor, inclusive presidente do CNPq, pode confirmar se isso vai ajudar ou não os alunos na inserção. Ah, e tem instituições do exterior, que eu já contatei, pelo menos três, que estão dispostas, sim, a olhar os nossos estudantes. Então, em alguns casos, você vai ter que fazer o perfil em inglês. Está bom? Obrigado. Bom, então, agora já foram as falas iniciais. A gente vai dar início ao toque. Só relembrando o que a gente falou ontem, vou tentar não me estender muito, mas a gente da comissão de programação, a gente tentou trazer uma coisa que ela fosse um pouco além da física muito acadêmica, como a gente está acostumado, daquele negócio do o meu laboratório publica 97 mil artigos por semana. Não, a gente quer uma coisa mais descontraída e uma coisa que estivesse além da física que a gente está tão acostumado. E uma das ideias foi o toque. Então, hoje, a gente vai estar fazendo esse toque de físicos fantásticos em onde habitam, com pessoas que não estão na academia, e vão falar um pouco sobre as experiências deles. Só lembrando, são 15 minutos, mais ou menos, de fala. Enquanto o apresentador está falando, a gente tem aqui aqueles papeizinhos. Quem tiver uma dúvida na hora, quiser fazer uma pergunta, dá uma sinalizada para mim ou para o Arthur, que está aqui, e a gente entrega o papelzinho. A gente não vai selecionar necessariamente as melhores respostas, mas as mais diretas. Porque, no final, a gente faz uma abertura para perguntas mais gerais. Então, tentar manter essas perguntas após a fala em coisas mais diretas e relacionadas com o tema. Então, serão três pessoas que vão falar. O primeiro é o Vinícius Lucena. Ele é analista de dados na Intele. E ele é ex-Biomol, aqui do IFISC. Em seguida, a doutora Maria Amélia. Ela também é igressa do IFISC. E ela fundou uma empresa de biotecnologia, que é a Celco Biotech. E, por final, o Marcelo Souza, da Bright Photo Medicine, que trabalha com terapia fotodinâmica. Vamos compartilhar um pouco as experiências deles. Então, primeiramente, o Vinícius. Pode ouvir. Palmas. Eu vou avisar. Posso colocar aqui? Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Eu cheguei a vir aqui do ano passado também, não sei se alguns lembram. Ano passado, eu vim falar da minha experiência, mas, profissional, como que eu entrei no mercado de trabalho. Hoje, eu gostaria de falar um pouco mais como que o físico trabalha no mercado. O que eu faço lá e o que outros físicos lá. Tem até o Ramses, eu não sei se alguém aqui conhece. Foi orientado do professor Banhato. Trabalha lá. Eu vou apresentar o que ele fez. Na verdade, são modelos físicos para perfuração em petróleo. E eu queria falar também sobre o que o professor apresentou aqui. que foi sobre a línguas. No meu processo de caminhar, saí aqui da física, eu sou de 2008, fiz biomol, entrei em 2008, formei apenas em 2015. E demorei dois anos para entrar, de fato, no mercado de trabalho. Foi muito difícil para mim, principalmente, saber o caminho, onde que eu deveria pisar e como que eu deveria fazer. Então, primeiro, línguas é uma coisa muito importante. Eu mesmo perdi duas oportunidades apenas pelo inglês. Uma empresa é chamada o BAI, portuguesa. Deveria trabalhar em Portugal mesmo, mas exigir inglês, porque é uma empresa global. A outra é chamada a Kivya. Hoje, como ela faz análise clínica, de pesquisa clínica, também precisava de inglês. Eu tive feedback de pessoas, eu tinha networking lá dentro, e não consegui por conta de inglês. Então, eu demorei mais seis meses para entrar no mercado de trabalho. Até que eu conheci a Intela e estou lá até hoje. Eu entrei em abril de 2018, estou lá até hoje. Uma empresa sensacional virou global nesse meio tempo. Hoje, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. México, Malásia, Estados Unidos, etc. Então, é bem importante o inglês. Deixa eu passar aqui, ver se eu consigo. Aí, passou. Foi. Bom, falando um pouco sobre a Intela, ela trabalha basicamente com análise de dados em tempo real. Então, é uma empresa de software. Então, você entra lá, tem que programar. Eu, como analista de dados, ou cientista de dados, como você queira chamar, na minha visão, dá na mesma. Só muda o status, porque eu faço os dois. Eu gero relatórios, eu escrevo artigos, eu pesquiso, e a gente tem que fazer um pouco de tudo. tem, como clientes, Shell, Petrobras, Petronas, também, que é Malásia, BP, são as majors do mundo, as que mais perfuram, as que mais tem plataforma. Fechou também com TransOcean, é uma empresa gigante, que tem, acho que, 30 navios, eles chamam de RIG, são as plataformas, são navios gigantes, que ficam pelo mundo e perfurando também. A gente faz essa análise em tempo real. além de perfuração em petróleo, também trabalha com e-commerce, que é a parte de São Paulo. São Paulo é mais a parte, trabalha com digital, que a gente chama. Então, é performance de GetNet, quantas transações por minuto, tudo em tempo real. Então, é uma quantidade de dados muito grande. Tem gente de todas as formações, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a análise avançada de modelos físicos para a perfuração em si. Esse não é um projeto meu, esse daqui é o Ramses Trabalho, ele não quis vir aqui hoje, aparentemente ele não gosta da física, mas é um sentimento comum, não é, pessoal? Mas ele desenvolve, não é só ele, a equipe dele são quatro pessoas, a minha equipe também tem quatro, análise de dados, então, geralmente, funciona assim. Aqui é a estrutura de como a gente trabalha nessa empresa. Então, a gente recebe os dados, a gente tem dados históricos do poço, eles ficam armazenados, tem modelos para essas análises do poço, que são dados estáticos, de trajetória, fluido, geometria, e também dos componentes que fazem uma broca. Você tem que ter em mente que uma broca tem quilômetros de profundidade, ela vai quilômetros para baixo da terra. Isso é um desafio para quem trabalha. Então, hoje, trabalha mais na linha Digital Twin, você cria um modelo digital de como deveria ser, como que deveria essa broca se comportar, esse poço se comportar, e você compara com os dados que recebe em tempo real. A minha parte é mais que uma parte do tempo real para comparar com esses modelos. Aqui. Eu vou apresentar dois, um é o Torque and Drag, e o outro, se eu não me engano, é Surge Swab. Eu explico um pouco, vou explicar por cima porque também não faz diferença nenhuma, se eu começar a falar alguma coisa. Também eu mesmo não entendo muito. Essa aqui é a parte dos dados estáticos. Está bem ruim de ver, mas é basicamente. É uma tabela de dados que, quando você planeja uma perfuração, deveria estar daquele jeito. E você compara todo o tempo. Só que como você faz isso? Você não vê, não é algo que você olha para baixo e você vê. Não tem como. Então, aí surge o físico nesse mercado. Por quê? A gente já tem fórmulas, tem na engenharia, na física e tudo mais. Então, fazemos todos os cálculos para como deveria, qual é o torque máximo que deveria alcançar, ou o arrasto que tem ali. Quando você coloca e tira. É um dos modelos que eu vou explicar, que seria o torque and drag. Aqui, você vê, é uma tela basicamente do software da empresa. Então, a gente vai lá, instala e tudo mais. E aí você tem várias coisas. Então, cada cardzinho desse é uma medição, é um sensor. Pode ser também, vendo o sensor, a gente calcula sobre ele e isso demora coisas de menos de um segundo. Tem que ser assim, porque isso que traz o valor na indústria. Então, quanto mais rápido você apresenta, mais rápido você tem resultados e você consegue sumarizar ou agregar esses dados. explicando melhor. Esse gráfico aqui tem essas linhas coloridas. Essas linhas coloridas são o modelo. Você tem, para cada profundidade, você tem o quanto deveria ser o peso na coluna. Então, você tem uma coluna gigante que tem uma broca que fica girando no fundo e você não pode colocar muito peso em cima dela. Ela pode quebrar ou pode fraturar o seu pulso. Então, você calcula e os pontinhos são os dados em tempo real. Então, é o quanto que está marcando lá o sensor que ele pode ser tanto de superfície quanto lá no fundo do poço. Tem várias coisas que tem que se preocupar, principalmente os dados, como eles vêm, como que deve ser tratado. Mas, basicamente, tem um apoio em cima da física, tem um apoio em cima desses modelos. O outro é o Surgeon Swab. O que significa? Quando você está colocando a broca lá no fundo do poço, você tem uma velocidade com que você pode fazer isso. você não pode fazer muito rápido. Por quê? Você pode gerar um influxo ou um vazamento, um achalde. E quando você tira também, porque todo o poço fica coberto de fluido, chama fluido de perfuração. É para otimizar e para limpar. Então, você fica tirando lama, praticamente, de todo o buraco, que tem, já falei, quilômetros. Então, se você tira muito rápido, você cria um vácuo ali onde deveria ter alguma coisa. E isso faz com que a rocha, a parede do seu buraco, do seu well, do seu poço, entre mais fluido. Pode ser óleo ou pode ser qualquer outra coisa. Até mesmo ceder. Isso é muito grave. Se você ceder um poço, o prejuízo é de milhões. Então, não pode ser. Então, você tem esses dois. É a máxima velocidade com que você pode retirar a sua broca ou colocar a sua broca. E os pontinhos, de novo, são os pontos em tempo real ou de marcação que você tem. Então, tem alguns métodos para ter esses pontos. Eles podem ser, tanto, como já falei, na superfície ou na broca. E você tem que prestar atenção nisso. Isso tem que ser em tempo real. Isso fica tanto para o pessoal que é embarcado nessas plataformas. A empresa trabalha, desculpa, eu não avisei, mas é basicamente offshore, que a gente trabalha, no fundo do mar, pré-sal. Então, a comunicação é muito ruim também. Então, o cara lá tem que olhar isso e tem que ver. E a ideia, como eu falei, como o tempo tem que ser muito rápido e é onde a empresa ganha valor, que é o cara que não está embarcado, que ele é o diretor da empresa ou quem é o responsável, o gerente, que não está lá no mar, ele consegue ver também o que está acontecendo ali. Mas é isso. São basicamente fórmulas bem conhecidas, só que você tem que traduzir isso para a parte de engenharia, ou para a parte dos dados, o que vem, o que você recebe, ou o que você tem que fazer. E é traduzir. A nossa empresa usa basicamente Java. Alguns são críticos com Java, principalmente o pessoal de computação, que não é tão performático assim. A nossa experiência diz que não, ela é bem performática, ela serve muito bem. E também tem uma linguagem que é a própria da empresa, uma linguagem própria, chama Pipes, ela é baseada no Pipes de Linux, então o tempo de processamento dele é muito baixo, e isso ajuda também no tratamento dos dados. Então, recebe, basicamente, IoT aplicado em perfuração. As implementações, como eu falei, a gente tem uma plataforma, essa plataforma é um pouco agnóstica em relação à linguagem de programação, ou a protocolos, então, basicamente, entra tudo, tudo que gera um log, a plataforma consegue receber. E aí a gente tem o plugin, plugins dessa plataforma, um deles é o LiveHig, que recebe esses dados, já vem estruturados, tem um protocolo que é conhecido apenas na indústria de Aligaz, mas é um XML, basicamente, plugin Wells, e tem os frameworks. Então, tudo que você tem ao lado disso pode ser colocado. Então, basicamente, você escreve uma função em... Não passou? Eu acho que acabou. E eu não coloquei um último slide. Ah, está ali, ele está bem escondidinho. Bom, basicamente, são funções em Java, você escreve Java, compila num jar, coloca na plataforma e ele funciona muito bem. É basicamente isso. Bom, é isso, eu vim trazer mais o que eu faço, como que a gente trabalha. Tá bom, pessoal? Quem tiver alguma dúvida de como eu entrei no mercado de trabalho, como que é isso, fique à vontade, e eu estou disponível para vocês responder qualquer pergunta. A nossa empresa procura muito profissionais, geralmente, são desenvolvedores, mas não precisa ser da computação. Eu, por exemplo, fiz Biomol, tenho pouca experiência com programação, e estou lá dentro e estou programando. Então, é mais quem quer aprender e quer desenvolver novas habilidades. Eu já falei, o Ramses, também fiz física computacional aqui. Eu trabalho, a minha equipe tem um matemático estatístico, um oceanógrafo e um matemático que fez licenciatura. No grupo do Ramses, que é a parte de modelagem, que é um pouco mais próximo da física, basicamente é um matemático, um engenheiro de petróleo e um físico. Então, o mercado está muito aberto para a gente. Nós temos muitas qualidades aqui do Instituto, a gente aprende muito fácil. E isso é muito importante. Tá bom? É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom, chegou, cadê o Berlim? Tem pergunta? A gente tem cinco minutinhos sobrando da apresentação dele. Alguém quer fazer uma pergunta? Lembrando que a gente tem umas sacolas da TorLab, são cinco que a gente vai sortear para quem quiser fazer pergunta. ali tem uma. Michael, ele não está... Você pode dar uma cindidinha na luz, por favor? Obrigado. Lá, lá. Ah, o Berlim foi. Na verdade... Só dando um recado, o próximo palestrante seria a doutora Amélia, mas o Marcelo Souza, que é o último, ele acabou tendo um imprevisto e, como ele tem um compromisso, ele vai ser o próximo. só fazendo uma troca de horários aqui. Momentos tensos, gente. Qual é a remuneração? Remuneração... Nessa área de ciências de dados está muito boa. Eu entrei com o inicial de 4,400, com o clima. O mercado de trabalho hoje procura, analistas de dados estão oferecendo cerca de 6 mil, mais ou menos, 6,5 mil. CLT. Depende da área, tá? Por exemplo, o pessoal que está em Houston, que foi daqui para lá, lá é uma faixa de 10 mil dólares que eles têm, que é por causa da área que é de 11 mil, mas é bem alta. Mas análise de marketing digital, não sei se alguém se interessa por isso, tem físicos que se dão muito bem nisso, também é uma faixa dessa boa. as próximas perguntas a gente deixa para depois porque o Marcelo precisa falar agora. Então, muito obrigado para o Vinícius mais uma vez. Apresento ele, já está funcionando. Bom, então agora o Marcelo Souza, que trabalha com terapia fotodinâmica, vai falar um pouco da experiência dele para a gente. Obrigado. 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 Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Então, primeiro é um prazer estar aí em São Carlos com vocês, embora eu esteja em São Paulo. Uma das grandes coisas da tecnologia é isso, né? Bom, eu sou físico, como eu acredito que a maioria de vocês. sendo que como a minoria eu sou cearense e vim aqui para São Paulo para fazer meu mestrado. Então, assim, só para contar um pouco sobre mim, eu acho que eu tive vontade de ser físico desde que eu nasci. Minha mãe conta que uma das primeiras coisas que eu aprendi a falar era o nome dos planetas. Então, assim, eu sempre tive na cabeça que eu acabaria me tornando cientista. mas, então, eu acabei fazendo física na Universidade Federal de Ceará e, quando eu estava no final da minha graduação, a minha avó, infelizmente, teve Alzheimer e veio a falecer com câncer. E, nesse processo, né, muito doloroso, eu acabei tendo que ir para muitos hospitais e conhecer um pouco dessa realidade. universidade e eu vi que a física que é utilizada na área de saúde está há muitos anos atrasada da física que a gente conhece na universidade. Então, foi o que acabou me motivando para entrar na área de física médica. Então, eu, no final da minha graduação, eu resolvi fazer mestrado na física aplicada à medicina e acabei prestando a prova de seleção do mestrado da USP. Na verdade, era unificada, né, então, tinha umas oito universidades e eu acabei passando em todas e escolhi vir para a USP. E, então, para fazer o mestrado e depois fiz doutorado com doutorado sanduíche na escola de medicina de Harvard, onde eu estudei um fenômeno chamado fotoneuromodulação, que é justamente o emprego da luz em neurônios para inibir a sinalização de dor desses neurônios. A minha tese conseguiu explicar muito bem alguns fenômenos associados a isso e eu recebi o prêmio CAPS de melhores teses por ter conseguido explicar esse fenômeno. E, na sequência, eu fui convidado pelo meu orientador de Harvard para escrever o handbook mundial da área, que é o Handbook of Low-Level Laser Therapy. Então, o professor Vanderlei Banhato escreveu o capítulo também do livro. Vanderlei, sempre que trabalha junto, engrandece os eventos e as pesquisas. e também vários outros cientistas ao redor do mundo contribuíram também para esse livro. E o que aconteceu foi que, durante o meu período na Harvard, eu jogava futebol nos domingos no MIT e comecei a conviver com essa galera do MIT e lá eles são muito pilhados com empreendedorismo. e aí eu ia conversando, conversando, explicando o que eu estava fazendo no meu doutorado até que os colegas do MIT disseram cara, você tem uma startup, você já fez o P&D quase que completo de uma startup, você tem que abrir uma startup e eu não fazia ideia o que era uma startup, o que era inovação, o que era empreendedorismo, para mim tudo isso era grego. e como vocês sabem, só tem uma coisa a fazer quando você quer alguma coisa e não sabe o que é, você vai lá e estuda. Então, durante os anos 2014 e 15, eu estudei loucamente sobre empreendedorismo, sobre inovação e li muito, participei de muitos eventos, conferências, palestras e por incrível que pareça, em 2016, eu me tornei professor de empreendedorismo. Então, eu acho que que deu para estudar bastante mesmo, ao ponto de ter me tornado professor e dei várias palestras, escrevo sobre o assunto em blogs e tudo mais. Mas, então, o que aconteceu foi que eu, de fato, quando voltei ao Brasil, resolvi abrir uma startup que é a Bright Photo Medicine para conseguir levar a pesquisa que eu tinha feito no meu doutorado para o mercado. então, a gente desenvolveu um equipamento, um hardware que permite tratar as pessoas no que antes demorava uma hora de tratamento, tratar em cinco minutos, de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, com a penetração desses pótons maior e com um cálculo dosimétrico extremamente preciso, o que permite personalização da terapia. além disso, a gente desenvolveu uma metodologia própria e um sistema digital que aí envolve inteligência artificial, análise de big data para que a gente conseguisse tornar os protocolos terapêuticos cada vez mais eficientes. e então, justamente, essa grande área que se chama digital health. Após um certo, e assim, a gente consegue criar inovações nas várias áreas de saúde. A gente iniciou pela dor, mas está indo buscar outras aplicações também nos próximos movimentos da empresa. e a gente sempre preza por fazer inovação. E aí, assim, o que seria uma boa definição de inovação? Sempre que eu dou palestras sobre isso, eu coloco que inovação é igual à invenção multiplicado por adoção. Então, nós cientistas, físicos, engenheiros, matemáticos, biólogos, químicos, os cientistas, os acadêmicos, nós somos muito bons em inventar, sendo que, muitas vezes, a gente deixa muito a desejar no quesito aumentar a adoção. Ou seja, fazer com que as pessoas utilizem de verdade essas invenções. E eu acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive nos últimos cinco anos, foi que não basta apenas ter uma grande invenção. A gente tem que se esforçar muito para fazer com que essas grandes invenções sejam adotadas pela comunidade médica, no nosso caso, que é a área de saúde, pela própria comunidade científica e, principalmente, pelos clientes finais, que no nosso caso são os pacientes. Então, eu acho que essa foi a... Se me perguntar qual foi a grande... as três grandes descobertas dessa minha curta carreira empreendedora, é como aumentar a adoção, que é fazer o conhecido custom development, que é uma metodologia que eu aprendi durante um curso na Colômbia de Orque com o professor Steve Blank. Então, para mim, hoje, eu considero tão importante quanto o cálculo diferencial integral. E, também, outro grande aprendizado é como se relacionar com as pessoas, as relações humanas, que isso é a parte mais difícil de abrir qualquer negócio ou de trabalhar em conjunto. As grandes conquistas tecnológicas, científicas, empresariais, elas requerem muitas pessoas e muitas pessoas com a cabeça totalmente diferente, olhando o mesmo problema por vários ângulos para conseguir uma solução que seja bastante completa. Então, você tem que aprender a lidar com as pessoas das mais variadas tipos. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados. E o terceiro grande aprendizado foi a estruturação organizacional em projetos, fazer com que as coisas aconteçam, fazer um planejamento assertivo. Então, como vocês podem ver, essas três coisas que eu citei, que é, basicamente, custom development, ou entender o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, mesmo quando nem mesmo elas entendem. se relacionar com as pessoas e também o ponto de vista de planejamento, ele aparentemente não tem nada a ver com a física. Sendo que são ferramentas que se empregadas para a física, não importa se você está numa empresa ou fundando sua própria startup ou seguindo sua carreira acadêmica, se tornando, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado ou ainda como professor universitário, são três ferramentas que são fundamentais para a vida e para a vida profissional de um modo geral. Então, eu acho que a gente aprende muito ao empreender e eu acredito muito nos cientistas brasileiros, acredito muito no nosso país e, assim, a gente faz uma ciência de ponta, mas que, infelizmente, não viram invenções ou patentes na quantidade que poderia e, muito menos, viram produtos e inovações e startups e dão o impulso econômico que seria possível. Então, eu acho que está faltando um pouco mais de transformar o nosso conhecimento em notas fiscais, transformar o conhecimento em valor. e isso tem que parar de ser encarado de forma pejorativa ou de forma preconceituosa, do tipo, ah, você está vendendo o seu conhecimento, então, isso não é necessariamente ruim. O ruim seria vender algo que não existe ou usar a ciência para justificar uma coisa que não existe, mas, quando você usa a ciência para criar valor, você está criando valor não só para si mesmo, mas para a sociedade como um todo. então, olhando retrospectivamente para a minha vida, há cinco anos eu estava procurando emprego para mim mesmo, então, procurando emprego para uma pessoa com doutorado. Hoje, eu estou procurando criar empregos para dezenas de doutores, então, isso é extremamente importante, não só para mim, mas para o Brasil como um todo, para a comunidade científica como um todo. o nosso modelo universitário não consegue mais absorver o número de doutores que a gente forma, então, eu tenho uma boa notícia para vocês, querendo ou não, vocês vão ter que empreender, então, já que vocês vão ter que fazer isso, eu espero que vocês façam em grande nível e de forma que possa mudar a humanidade. eu acho que por hora era mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês e eu estou muito mais interessado em saber das perguntas de vocês e poder respondê-las, então, acho que eu nem aproveitei todo o tempo que eu teria para falar, mas muito mais porque eu quero escutar e saber como posso ajudá-los de forma mais precisa, então, estou aberto agora para perguntas. Como a gente está pelo Skype, a gente recolhe a pergunta e passa para o Marcelo aqui alguém tem uma pergunta para fazer para ele, além da Zika aqui, podem fazer pergunta, tem ainda duas sacolinhas da Torlabs, só tem um monte, vixi, agora. Cadê o resto dos papéis? Ah, ok. está ótimo, está ótimo, eu vou ler aqui. e não vou ler aqui. Certo. A primeira pergunta é qual você considera a melhor maneira de começar a empreender? Qual a melhor forma de começar a empreender? Isso, para mim, é muito simples. A melhor forma é começar. O maior inimigo do feito é o perfeito. Então, assim, se você for esperar, vou ler tudo que eu tenho que ler, vou aprender, vou esperar que seja algo seguro, não começa nunca. Então, a minha visão sobre isso é que tem que começar com a faca nos dentes e tem que começar assim que você tiver uma boa ideia. E mesmo que dê errado, você tem que começar o mais rápido possível. E se der errado, para, fecha e volta, né? Que é mudar a direção. Então, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já voltei pilhado para começar a empreender. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente acabei o meu doutorado e um mês depois que acabei o doutorado, a empresa já estava aberta. Então, o meu caso, eu esperei ter uma pesquisa bem embasada que pudesse me fortalecer para que eu começasse. Então, assim, a sugestão que eu faço é que se você tiver já uma boa ideia ou resultados da sua pesquisa de doutorado, mestrado ou até mesmo de iniciação científica e você achar que tem uma coisa de valor, começa. E você vai ver que quanto mais você tenta, mais vão abrindo portas e você vai aprendendo o que é que deve ser feito. Então, o pessoal brinca que empreender é pular do precipício e construir um avião durante a queda. E é mais ou menos isso mesmo. Assim, tem que... você nunca vai estar 100% preparado ou 100% seguro para começar. E é um processo que eu acho que a gente, às vezes, tem muito medo de falhar e espera de muita segurança para, de fato, começar alguma coisa. Uma outra dica importante é o seguinte, nós que estamos aqui no estado de São Paulo, nós temos um aliado extremamente forte, né, que é a FAPESP. E uma dica que eu sempre dou para todo mundo que está empreendendo com base científica é tentar um PIP da FAPESP, que é um projeto chamado Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Vocês googlarem, vocês vão ver. Onde você submete um projeto e você tem o feedback da FAPESP sobre esse projeto. E se você for aprovado, na primeira fase são até 200 mil reais e na segunda fase até um milhão de reais. Você pode utilizar para iniciar essa pesquisa dentro da empresa. E o mais legal é que você pode, inclusive, pedir isso sem ter uma empresa ainda. Então, você só abre a empresa se for aprovado. Então, eu acho que essas seriam as duas grandes dicas para começar, né, que é, começa de qualquer jeito, com a cara e a coragem mesmo, é assim que seja. Até a Apple começou assim, as pessoas não têm que esperar estar 100% robustas para começar. E aqui em São Paulo a gente tem essa grande mão, né, que a FAPESP nos dá esse apoio. Então, seriam as duas grandes dicas. Mais perguntas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. a pergunta aqui existe um momento ideal para entrar no empreendedorismo saindo da academia e eu acredito que não é que exista um momento ideal e não é que você tenha que sair da academia para entrar no empreendedorismo então a gente foi criado muito numa lógica de escassez que ou você faz uma coisa ou faz outra e eu acho que nós vivemos um momento de abundância, então você pode fazer uma coisa e outra então assim, para quem é estudante eu diria que você pode começar a empreender durante a sua graduação mestrado, doutorado, pós-doutorado para quem é professor universitário você consegue tocar grande parte de um projeto antes dele virar uma empresa de verdade e quando for virar uma empresa de verdade você já tem certeza se vai dar certo ou não e você só abandonaria a sua carreira acadêmica ou daria uma pausa na sua carreira acadêmica se realmente fosse necessário então eu diria que é muito difícil carregar as duas carreiras durante toda a vida mas é muito possível você carregar durante um bom tempo até você saber se está maduro ou não então assim ao invés de sair feito maluco do tipo ah, vou acabar vou abandonar a faculdade para só empreender você consegue sim tocar as duas coisas então essa questão também da tecnologia nos permitir estar em vários locais ao mesmo tempo é algo que nos ajuda muito nesse aspecto então você não precisa parar com toda a sua vida para seguir um projeto novo então o que eu quero dizer o momento ideal vai surgir para cada um mas que você pode prolongar seu tempo dentro da academia o suficiente para você mesmo balizar e só sair dessa linha dessa trilha acadêmica quando você tiver certeza absoluta ou uma grande chance de que você tem como é que se diz possibilidades muito boas do ponto de vista empreendedor eu mesmo tive que dar uma pausa na minha carreira acadêmica para iniciar e tocar mas meu grande sonho é me tornar um professor universitário então eu ainda acredito que algum dia eu volto para para seguir minha carreira acadêmica que eu dei uma pausa durante alguns anos a terceira pergunta e última você hesitou em fazer essa transição quais as dificuldades de ser empreendedor e conseguir clientes e investidores e etc gente eu acho que essa pergunta foi muito boa porque é o seguinte você hesitou ou não eu hesito todos os dias alguém que diz assim que que não que não dá medo ou está mentindo ou não tem a noção do problema que está se metendo mas o ponto é não não é quantificar o número de vezes que você hesitou para tomar uma decisão é mesmo estando receoso ainda assim seguir em frente então o número de coisas que dá errado é 90% enquanto que o que dá certo são só 10% de verdade mesmo então assim se toda vez que alguma coisa desse errado eu desistisse não teria chegado até até o momento até a posição em que estamos agora então eu hesitei muito em mudar de carreira mas aconteceu uma coisa interessante assim eu tenho uma sorte de de ter casado com a minha melhor amiga né então a minha esposa me deu muita força do tipo cara vai se você não for agora você vai se tornar professor universitário você gosta muito de dar aula você gosta muito dessa carreira acadêmica e se você não empreender agora você não empreende nunca mais então eu tive esse apoio emocional digamos assim para para começar olha as principais dificuldades assim como eu disse estão relacionadas às relações humanas então é muito vocês comentaram aqui perguntaram sobre conseguir clientes conseguir investidores mas conseguir uma equipe boa um time bom para trocar o início da empresa e pessoas dispostas a sofrer junto com você até que a empresa esteja de pé e consiga pagar todo mundo bem e pessoas que estejam dispostas a investir seu próprio tempo e dinheiro e recursos para iniciar uma empresa num momento em que não se tem uma visão de futuro se vai dar certo ou não ou seja pessoas que estão na mesma vibe que você de correr o risco então isso é a maior conquista do início entendeu depois que a gente vem falando sobre clientes e investidores e ainda colocaria o contrário primeiro investidores depois clientes porque o que acontece para a gente que está empreendendo na área científica o tempo de maturação é muito mais longo então assim se você vai fazer um app simplesinho demora seis meses mas você vai fazer uma pesquisa que você precisa de validação clínica de criação de um hardware criação de um software de um sistema de automatizado para controlar essas relações com os clientes isso tudo você vai demorar seis anos e não seis meses então você precisa ter gente boa disponível para ficar na vida aí para por muito tempo com você então conquistar uma equipe boa que você confia é o primeiro grande passo e aí o segundo grande passo é conquistar esses investidores e a grande dificuldade que tem conquistar os investidores é você conseguir explicar a ciência que você faz porque de um modo geral a gente tem uma ciência e um conhecimento muito bom para criar produtos é só que a gente está falando coisas dos quais os investidores não estão dando a mínima então por exemplo se eu fosse citar as grandes conquistas científicas e as equações que regem a penetração dos pótons dos exercícios biológicos para os meus investidores eles não dariam a mínima mas quando você fala do tamanho de mercado de quantas pessoas você pode salvar do impacto social e econômico que tem a ciência que você criou isso sim mobiliza os investidores e depois os clientes mas é isso gente eu acho que o o problema não é hesitar o problema não é ter medo o problema não é pensar em desistir é independente do que aconteça levantar no dia seguinte estudar e trabalhar então assim se você teve um dia espetacular e que tudo deu certo e que você fechou com clientes importantes no dia seguinte você tem que levantar estudar e trabalhar se deu uma merda completa deu tudo errado tá tudo péssimo você está extremamente mal você tem que levantar no dia seguinte estudar e trabalhar então é essa constância que faz com que você consiga levar qualquer projeto de vida adiante então é essa capacidade de ter flexibilidade de resistir às grandes pancadas então e continuar estudando e trabalhando estudando e trabalhando sempre mas então acho que é isso gente eu acho que a Paulina e a Giane que tem meu e-mail pode passar para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida ou queira tirar alguma dúvida comigo ou falar qualquer coisa ou pedir qualquer auxílio estou disponível o meu e-mail é marcelo arroba rightmed ponto com ponto br rightmed é br g htmed então fiquem à vontade para me se inscrever é isso obrigado pela atenção de vocês tá ótimo grande abraço a todos parabéns pelo evento tchau tchau até mais bom então próximo apresentador agora doutora Maria Amélia pode subir palmas passador alô tá ligado deixa eu subir primeiro que eu sou meio estabanada de repente eu caio eu também tenho uma história parecida com o que o Marcelo acabou de apresentar para vocês eu entrei no mercado de trabalho das duas formas porque vou contar primeiro como começou eu sou bióloga me desculpem de eu estar aqui mas fiz federal ainda então desculpa duas vezes para vocês todos infelizmente vocês vão ter que me escutar alguns minutos aqui mas na minha pós-graduação resolvi diversificar um pouco então não continuei na federal vim aqui para a USP fiz doutorado em ciências físicas biomoleculares entrei em 2006 e então já tem um tempinho mas como o Marcelo relatou da história dele eu também fiz doutorado no exterior um sanduíche no exterior e também fui picada por esse mosquitinho quando estive por lá e já voltei no final do doutorado pensando que eu queria de fato não continuar na academia e de alguma forma viabilizar a minha saída da academia e como que isso poderia acontecer se isso hoje é incomum nove anos atrás oito anos atrás era mais incomum ainda mas meu orientador professor Otávio Tima aqui do instituto tinha muitos contatos com a indústria farmacêutica enfim acabei indo trabalhar na MS uma grande farmacêutica nacional para trabalhar com biofármacos que era a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas na época e fiquei lá por três anos a indústria nacional não conseguiu essa empresa em si desenvolver internamente a questão dos biofármacos acabei indo para outros caminhos dentro da empresa e não estava satisfeita de não não exercer o que eu que eu sabia o que eu queria meio sem saber ainda o que eu sabia o que eu queria mas alguns colegas da época do doutorado começaram a pensar numa ideia não vamos abrir uma empresa de serviços vamos prestar serviço de clonagem e biologia molecular tal e aquilo me pareceu na época uma boa ideia esqueci de começar a apresentação para vocês acompanharem em 2014 a gente fundou a Celco Biotec eu e mais dois colegas que na época tinham tido contato com uma empresa alemã chamada IANA Bioscience que já estava no mercado europeu para a Life Science há mais de 15 anos essa empresa essa empresa alemã queria já entrar no mercado nacional e a gente teve uma oportunidade única e aí muito do que o Marcelo falou antes de você procurar as oportunidades e conseguir reconhecer uma boa oportunidade como ela parece foi que eles resolveram propor uma sociedade então esse início difícil que exige investimento que existe know-how que existe entendimento de mercado a gente teve uma grande ajuda por uma empresa que já tinha passado por isso estava nos oferecendo auxílio e principalmente de know-how mesmo então qual que era a nossa primeira ideia vamos prestar um monte de serviço vamos trabalhar serviço das pessoas só que a gente não tinha estudado o mercado não tinha visto que esse mercado era muito mais difícil muito mais cauteloso ainda porque a gente não tem a outra ponta a gente não tinha o stakeholder principal que a gente tinha que consultar que era quem quer comprar esse serviço então a grande influência da empresa da Ianna Barsheim nossa sócia alemã foi nos dizer olha ofereço o que as pessoas querem você estava no laboratório até antes de ontem o que vocês precisavam a gente usa insumos para a biologia molecular que são na maioria das vezes importados tá mas então se vocês sabem produzir proteínas que você vai estudar a estrutura que você vai entender o mecanismo por que vocês não produzem as proteínas que vocês usam como ferramenta então a gente começou a fazer isso vamos produzir polimerase vamos produzir ligase tentar ver se isso se tornava um produto aconteceu a gente começou a fazer a emprestar para o colega testar a emprestar para o laboratório vizinho testar e as coisas começaram a ficar mais claras de que mercado a gente queria atingir é só uma imagem dessa dessa empresa que eu contei para vocês que é a IANA by Science busca por parcerias primeiro a gente realizou uma parceria com o Parktec para se instalar lá a gente teve algumas dificuldades porque no nosso modelo de negócios a gente já começou ativo comercialmente como a gente não tinha os nossos produtos ainda mas a gente podia revender os produtos lá da IANA by Science então a gente já precisava ter uma atividade comercial estabelecida e o Parktec oferecia algumas limitações em termos de licença tudo então muito rápido a gente já teve que sair da incubadora e logo em 2016 a gente já saiu do Parktec para essa primeira instalação e há um mês a gente já saiu dessa primeira instalação para um lugar maior e já estamos instalados lá com alguma com alguma já possibilidade de crescimento o início contou também com o apoio da FAPESP a gente ainda tem projetos PIP ativos hoje e pretendemos continuar tendo esses projetos porque a gente sabe que principalmente nesse ramo se a gente não inovar se a gente não apresentar coisas diferentes para o mercado a gente também vai ficar para trás então a gente tem a facilidade de ter uma transferência de tecnologia ou seja a gente tem uma empresa que hoje tem um setor de pesquisa muito maior mas que troca muito com os nossos funcionários hoje para desenvolvimento em conjunto então é um modelo de negócio que a gente começou grande a gente começou pequeno mas grande porque a gente tem alguém grande junto com a gente a gente teve logo no início já um PIP aprovado começamos já a atividade comercial em 2016 aqui era um resumo do que a gente começou a desenvolver uma rota biosintética de DNTPs que é um insumo muito utilizado por qualquer laboratório de biologia molecular enfim os serviços a gente no começo ainda mantinha mas depois entendeu que ou a gente fazia uma coisa bem ou a gente fazia nada porque fazer duas coisas e nada muito bem começou a não funcionar e hoje a gente tem um entendimento que é o mercado de diagnóstico é muito infelizmente nosso mercado de pesquisa hoje está sofrido as pessoas os institutos tem menos verba as universidades tem menos verba e a parte de saúde é um pouco mais maleável flexível e hoje recebe mais investimentos como eu disse o nosso modelo de negócio já conta com venda direta para cliente final revenda que é business to business ou seja a minha empresa vende para outra empresa que vende para o cliente venda direta online que eu acredito que seja um diferencial nosso hoje a gente atende mais a região norte nordeste do que a região sudeste por exemplo porque eu imagino que sejam lugares que tem mais dificuldade tem menos assédio de empresas multinacionais que vão colocar um vendedor lá para chegar nesses laboratórios então a gente tem um trabalho até social pensando por esse lado de poder disponibilizar produtos de qualidade para todos os lugares além de continuarmos com venda e revenda dos produtos da Iana Versace só a carinha do nosso site um pouco dos nossos produtos já desenvolvidos e uma coisa que é interessante que eu tive oportunidade de trabalhar três anos numa empresa que já estava muito bem construída e estabelecida e abrir uma empresa que não tinha nada no início então é um choque muito grande o Vinícius falou aqui de uma empresa de como ele entrou num lugar que já está o caminhão já está andando e começar uma empresa realmente muito difícil eu salientaria absolutamente os mesmos itens que o Marcelo meu colega que falou antes salientou que são as dificuldades inerentes de o país que a gente está não está preparado para inovação você não se enquadra em regime tributário não se enquadra em setor comercial o que você faz biotecnologia como assim biotecnologia eu entendo de farmácia eu entendo de escola mas não entendo de biotecnologia quer dizer onde você entra no mercado quem você é para o mercado então isso é uma questão muito difícil ainda de se deparar sem dúvidas relações pessoais como eu contei para vocês no começo a minha empresa começou comigo com dois colegas e hoje sou eu eu mesma e eu porque as pessoas acabam tomando outros rumos então essa relação pessoal às vezes é até mais difícil do que as outras relações comerciais e negociais em si a gente hoje tem muitas parcerias todas essas empresas de alguma forma trabalharam com a gente a Celco esqueci de falar desculpa desde o princípio a gente tem um convênio com com o IFIS que a gente tem gente trabalhando em desenvolvimento dentro do laboratório do IFISC que é do professor Rafael Guido que fica lá na área 2 então a gente tem essa ligação muito próxima da universidade coisa que também infelizmente não é tão comum acho que hoje a gente já entendeu as universidades já entenderam e o mercado já entendeu que quanto mais próxima empresa e universidade estiverem melhor também conversei com a Adriana já deixei um cartão com ela que a gente também tem interesse em trabalhar com estagiários a gente não não sabia muito bem como acomodar eu recebo muitos e-mails inclusive pode ser de algum de vocês de como que faria para fazer estágio como que funciona a gente ainda não tem conhecimento de como como viabilizar isso mas essa é uma ideia que a gente tem para 2020 agora com a nova sede a gente vai ter uma estrutura mais organizada os nossos funcionários as pessoas que trabalham comigo vão estar todas mais próximas nesse prédio trabalhando não tão separadas mas mais próximas então a possibilidade de ter estagiários de fato concreta espero que a gente consiga fazer um trabalho bom com vocês esse aqui é o meu time coisa que eu tenho mais orgulho do que eu construí durante esses cinco anos são essas pessoas vou destacar essa criatura divina que apareceu na minha vida que é a ex-aluna aqui de vocês eu tive o prazer de roubá-la do Instituto de Física em 2016 e hoje ela é gerente de laboratório e comanda tudo manda muito mais que eu aqui nessa empresa a Amanda que também é ex-aluna aqui do do Instituto foi aluna desde iniciação científica até pós-doc do professor Igor o Fábio que faz a parte administrativa e financeira da empresa e eu acho que que nem o Marcelo falou mais importante do que qualquer coisa é o time são as pessoas que andam com você e isso são as pessoas que vão trabalhar com você todos os dias isso é muito importante inclusive para o bom andamento a gente tem um monte de dificuldade tem as dificuldades técnicas tem as dificuldades comerciais mas se você tiver um bom time afinado trabalhando junto isso é mais do que meio caminho andado hoje nós somos quatro sócios a Larissa ela é brasileira farmacêutica pela USP também mas trabalha lá na IANA Bioscience então ela é nossa sócia de lá o doutor Matias que é o CEO da empresa alemã e eu e a Fernanda que somos a parte brasileira a Fernanda não está no Brasil ela mora em Londres mas enfim ela de alguma forma também participa da empresa mas hoje eu eu comando como diretora executiva da Celco desde do ano passado e a gente tem crescido mesmo na dificuldade que está o país e eu acho que empreender é uma necessidade e é o inevitável como disse o Marcelo não tem a academia hoje não absorve e muitas vezes o mercado que a gente quer ou que a gente gostaria de fazer não existe ainda uma empresa que produz insumos para biotecnologia no Brasil era mínima assim existiam muito poucas no país hoje eu conto de assim que tenha impacto além da Celco mais duas então e o Brasil é um país enorme com mercado imenso então tem muito tem muito mercado para isso então eu queria encorajar vocês também quem acha que onde você quer estar profissionalmente ainda não existe você pode fazer o seu caminho e continuar a gente está há cinco anos e graças a Deus crescendo a cada ano então se vocês tiverem alguma pergunta eu acho que uma breve história do que a gente criou o que a gente construiu é isso aí que eu tinha para falar para vocês obrigada então a gente tem duas perguntas que chegaram aqui para uma empresa que está se inserindo como é o processo de convencer clientes a trocarem suas fontes regulares para uma nova exemplo nos laboratórios ouvimos reagente sigma alde que são melhores e coisas do tipo é a gente ouve bastante isso eu acho que primeiro a gente trabalhou e trabalha com muita responsabilidade para criar produtos que de fato vão funcionar não adianta eu ter todo o trabalho de convencer o cliente a usar meu produto ele vai usar e aquilo não vai funcionar e ele vai falar para que eu vou comprar de uma empresa aqui que pode ser mais barato pode ser mais perto o prazo de entrega pode ser melhor mas não funciona então a gente tem um controle muito rigoroso com a qualidade eu acho que isso como qualquer produto nacional a gente tem que triplicar o cuidado com a qualidade porque as pessoas tem preconceito de fato de que produto nacional não é bom ou não vai funcionar então primeiro você precisa trabalhar com muito critério para apresentar produtos para o mercado realmente de qualidade e segundo como a gente produz você tem que contar com o capital inicial que você vai investir eu não vou chamar de gastar vou chamar de investir em amostras as pessoas vão querer testar então você precisa ter segurança de apresentar teu produto e falar pode testar em paralelo que o meu vai funcionar então a gente faz até a rotina de enviar esses produtos para a Alemanha eles também testam também fazem um controle de qualidade em paralelo para a gente ter essa segurança e contar com esse investimento inicial de amostra grátis para as pessoas testarem o que você precisou o que foi requerido pela FAPESP para aprovação do PIP olha o PIP com a gente assim no início o primeiro PIP a gente pediu em 2014 eu não sei se porque a gente a empresa a Celco tinha uma sócia internacional mas eles exigiram que a empresa já estivesse aberta hoje está no site em letras garrafais que não é preciso uma empresa já com CNPJ para aprovar um PIP mas para a gente foi solicitado a gente precisou de um bom projeto de um projeto que de fato virasse um produto e que tivesse inovação envolvida e que gerasse conhecimento para dentro da empresa e bastante paciência porque a FAPESP demora os prazos são longos então você tem que se programar para esperar oito nove meses para um projeto PIP ser aprovado muitas vezes então eu acho que esse planejamento para quem vai iniciar é importante você tem que contar com esse tempo de avaliação que infelizmente ainda é um pouco longo além disso um pesquisador responsável qualificado a gente eu soube de casos de outros PIPs em que o projeto era bom a FAPESP aprovaria mas o pesquisador não estava inserido naquela naquela área de conhecimento então assim precisa ter muita responsabilidade na hora de escolher a pessoa que vai ser responsável pelo projeto porque a FAPESP também avalia isso bom então é isso muito obrigado para a doutora Amélia obrigada Michael pode acender a luz bom então deixa eu pôr o microfone aqui Michael você pode voltar aqui ah não tem o controle aqui desculpa a gente tem os ganhadores do sorteio vou fazer isso deixa só eu ver vocês conseguem enxergar ali? um pouco deixa eu tentar pôr no Google então só para a gente ai meu Deus aqui dá para ver? ah boa então eu vou digitar aqui o número USP dos vencedores porque como foi a lista de presentes a gente só tem o número USP se tiver aqui parabéns se não tiver aqui estiver indo embora porque é um bobão e a gente não tem o que fazer são quatro ganhadores três prêmios são dicionários bilíngues e o prêmio principal é uma bolsa de 100% para um módulo iniciante para qualquer curso da aliança francesa e idiomas certo? então eu vou do quarto para o primeiro para fazer suspense vamos lá é um dicionário de inglês e português para todo mundo poder escrever a tese muito bem conseguem ver? é de alguém esse número USP? aí palmas vamos para o próximo esse queria ter sido eu mas não fui é um dicionário bilíngue português e espanhol porque espanhol é muito legal é 112 72 7 está aí é de alguém aqui? iiii eu vou pegar o dicionário para mim não é de ninguém última chance iiii então tá o próximo o segundo prêmio é um dicionário de bilíngue de português francês mais chique esse aqui é um pouquinho diferente ele começa com 9 é isso é de alguém aqui? ae só nos paparazzi e agora o prêmio principal então repetindo é uma bolsa 100% para um módulo iniciante de qualquer curso da da aliança francesa nossa gente eu fiz errado não calma qual foi o primeiro? o primeiro foi 112 o começo? ah não tá certo tá certo eu fiz certo é porque tem 2 112 e aí eu falei meu Deus eu comecei o 4 no 1 mas eu não comecei o 4 no 1 é muito parecido mas não é porque o muda dois dígitos assim do primeiro é seu? ae não tem muito o que entregar mas vem tirar uma foto aqui com os paparazzi pode tirar só ele então ah é pega um panfleto aí fazer uma propaganda só pra mostrar só pra mostrar que é dano então agradecer ao Vinícius a doutora Amélia a gente tem ainda 10 minutos antes do nosso famoso cafezinho então eu sei que sobraram algumas perguntas pro Vinícius caso alguém queira fazer pedir um pouco de desculpa pela bagunça de novo é a primeira vez que a gente está fazendo esse modelo talks mas acho que foi bem divertido e quem sabe a gente não faz de novo então agradecer aos palestrantes e acho que temos 10 minutos pra perguntas alguém quer fazer pergunta? ninguém quer fazer pergunta? então bater palma pros nossos apresentadores ah é quem foram três pessoas que fizeram pergunta pro Vinícius uma foi o Felipe depois quem mais fez acho que já tem um lá e um lá então vocês ganharam a sacola da Tor Labs levanta a mão levanta a mão o Filap não gente era só os três primeiros porque senão vai ficar só pra quem fez pergunta pro Vinícius e aí tem mais perguntas e são só cinco sacolas eu acho que ele depois foi um dos que fez depois do cafezinho a gente vai ter a palestra sobre emaranhamento quântico com a doutora Gabriela Lemos então voltem vai ser bem legal abençoa 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 abençoa